E aí 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 Olha só esse esse já esse pote de barro aqui né Esse eu achei aqui onde está Nossa Chopana Enterrado no chão né Estava enterrado Ah estava cheio de joia Era um pote que foi jogado lá Antigo que morou aqui E eu fui tirar pedras Para fazer calças E descobriu ele E aí achei o potinho E tu vê tudo bem Ele está bem originalzinho né Sem nada de quebrada E esse aqui também é um jarro De barro né Antigo Que usava um tipo Quando não tinha água ainda dentro de casa No quarto No banheiro Levava Levava Deixava no quarto Na beira da cama Para tomar um gosto de água de noite E eu O interessante é que o barro Deixa a água geladinha Deixa a água gelada Tanto que Ainda uso Hoje eu tenho O meu cunhado Ele tem um filtro de barro né É de barro E a água é bem fresquinha Sim Esse aqui também é uma jarrinha É de barro também É de barro também Só que depois Foi passado um materialzinho assim Mas ele era Era um jarro De barro E acabaram fazendo uma camada Com uma pedrinha né Com um pedrisquinho Olha Ficou bonito É Foi E essa garrafinha aqui Essa aqui Essa aqui é uma garrafa de cachaça É um tatu né Uhum Também é É bem Negocinho bem É bem antigo já Era de uma Outra peça Laércio Tijucas Itajair Esse nós temos de grama também né 1800 e quanto ali atrás Embaixo Aí tá 1100 Não Isso é um código É E aqui tem uma coleção de minis Garrafas Olha só De o próprio Fest Shits and Fest Um baú de cachaça aqui Um barrilzinho Garrafa E uns potes de barro aqui De barro Feito É Atesanalmente Uhum E aí E as louças Caju gosta de As louças É Antigas Isso é o que é feito É o Como é que se chama Essa louça Porcelana Porcelana né É São porcelanas Schmidt Um Aqui tem um De chá Aí com Os copinhos Com Com a Conha dentro Com a porta aí Que já tem o cabinho Olha só pra cortar o cabinho Por causa do calor né Pra não queimar a mão É Olha Cada detalhe O que que tu me diz Dessa Amo viajar Aqui Isso aí É um Porta joias né Tem uma santinha aqui É Essa santinha É Muito antiga Muito antiga Meu pai comprou Já faz Então faz muitos anos né Mais de 50 anos Tem essa santinha Também tem uma É Essa aqui Também é de De barro né Usava pra assar O pudim Que é uma pudimzeira né Pudimzeira É fazer pudim Olha que bonito Aí depois tu vira ela E fica o pudim desenhadinho né Sim sim Fica um modelinho Do pudim É parente dessas Nós falamos da Da louça aqui Mas aqui tem um Essa aqui também É uma bandejinha Dessa bandejinha De servir cafezinho Mas ela é madeira É madeira Olha que trabalho Bonito na madeira Aí a mãe restaurou ela Pintou de novo Daí aqui dentro Também tem uma paciência Pra fazer isso né Aqui dentro a mãe Botou o paninho de natal Porque tinha um outro desenho Tudo rasgado Olha como ficou bonito Aí essas coisinhas Pequenininhas aqui São tudo bóton Aqueles bóton Pra pendurar na roupa Da Schittzenfest Ah ele vinha com Prendedorzinho Ah tem com grampinho né Sim sim É grampo né Que chama Prendedor Alfinete Alfinete Olha só cara É um detalhe Aqui tem uma de Uma coisinha de Blumenau Escrito Blumenau Entroset Também é Então Blumenau Entroset Ah Da Ortobe lá não É Aí essas aqui também Essas aqui Vieram da Da Cris A vizinha lá mesmo Que deu o rádio Que deu o rádio Também presenteou com isso aí Ah Presenteou o rádio Esse aqui Não sei se o pai já falou Eu falei já Da Jarva de Bar Da Jarva de Bar Aí o Júlio fez a pintura Como eu Como a mãe pintava As coisas em Já em Vidros e coisa E tu Eu também Fez um Fez um trabalho Não 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 E ficou bonito Eu desenhei o Fusca Que nós tínhamos o Fusca É Eu vi o Fusca Sim Eu fiz Me desenhei conforme eu Veio na imaginação Não Legal Júlio Ficou um trabalho bonito Aí Eu acho que esse detalhe Esse detalhe aí Ficou bacana Aquele Essa bonequinha aqui Pode chegar Se quiser daqui Para filmar Essa bonequinha aqui Veio da dona Maria A mesma que deu Esse jardim pequenininho aqui A boneca veio Dela também A mãe reformou ela Que ela era Marrom Só na cor do barro A mãe pintou ela E reformou direitinho E deixou ela Bonitinha Aí aqui Aqui tem uns bibelôzinhos Pode Se quiser chegar Desse lado Não Eu puxei a tela aqui Já também Já dá pra Já temos um sininho Sino de escola Aquele sininho Pequenininho Também é bem antigo Bem antigo Olha o barulho dele Que bonito Que legal Para o papai noel Para assustar as crianças Esse já vinho Esse é já o de vidro Antigo Bem trabalhado Bem trabalhado Aqui tem a panelinha Esmaltada Veio de Corupá Também Foi adquirido em Corupá Loja de antiguidade Loja de antiguidade É Loja de antiguidade Olha esse Esse veio do Paraná Da Tia Marta É? Olha só que bonito Veio junto com esse aqui E com aquela TVzinha lá Aquela televisão antiga lá em cima Aquela lá Aquela TV também Veio da Da minha tia Aí É isso Aí aqui temos o Esse aqui ó Um rosário Aqueles Ah um rosário antigo né Antigo Olha esse De convento Esse é para Esse é para o cara não errar o terço né É isso é para não errar As bolas são bem grandes Aham É também antigo Esse é É de um freio lá É muito antigo Olha só que bonito Aham Esse é desse que botar na parede Pendurar né Para bonito né Sim Tem um jogo Tem um jogo aqui também guardado aqui dentro Também é da Da mesma daquela Sim Da mesma coleção Da mesma coleção Aqui daí tem um pratinho pequenininho Quando era daquele açúcar de Ana Ah ele vinha no açúcar de Ana Tinha o sal Mas também o açúcar Aham Você vê hoje brinde nenhum Rapaz olha É uma história bonita E vai continuar adquirindo Vai continuar adquirindo Ah pois é Um candelão Uma lanterninha né É uma lanterna da época né Para botar vela Para botar vela Para andar na rua né Para não apagar E aí não apagar Tem um Olha só Tem uma velinha lá dentro Não tinha lanterna Então usava essa coisa aí Para andar na rua Esse aqui também Tipo copo de chope Mas era mais para guardar Cachaça Cachaça Uhum Em forma de tatu Bonito né Esse aqui também Esse aqui era uma lata Ah essa lata É antiga né É Ela é Bem sofrida já Mas é uma lata que Perto de 100 anos Pois é Uma delga não estraga Tá preservado né Uma lata resistente né Ela tinha tampa Mas hoje não tem mais tampa Mas é uma lata Muito resistente Mais de 100 anos É Muito antiga Tá vendo ali perto da máquina Tem uma ali Parecendo a espiga de milho Aquele pote Pega lá Essa é da Pote de café Ah ele é um pote de café Pote de café Esse é a mãe ganhando Da minha nona Olha a gente Tá escrito café A mesma Da máquina aqui Só que esse aqui Já faz anos Que a mãe tem A gente não usa Mas tu vê Isso é uma coisa boa Tu guardar né Lembrança né É Não Até para você usar Para colocar o café né Porque ele preserva A coisa aí Tu tem uma Uma machadinha De Esse aqui É machado para fazer A tampinha de telha De cobertura Ele é até Curvadinho né Ele tem uma Para você rachar Para rachar Para ficar já Uma conchinha assim né Para não passar Para ela fazer É Você quis fazer Contar os torrentes Eles achavam Fazia Foge um pouco Da coleção Do Júnior né É Não Mas é Antiguidade né Esse aqui Para fazer coxinho né Ah para fazer coxo Ah é Se cavou com a madeira Deixa Nunca experimentou Fazer Não achou Aqui tem uma madeira Que possa fazer Esses coxos Ou O pilão Fala nisso Tu tem algum pilão aí Não Não Nunca Hã Não Mas tem a mantegueira ali A mantegueira Parecida com É Não Esse aqui é Feito Para fazer coxo né Os bacios de madeira né E esse aqui é o Outra peça muito antiga Que é Hoje Antigamente não tinha Máquina para roçar grama né Ah Era usada Ah Botava o cabo E cortava grama Que se eu cortava mais Que nem navalha né Isso tinha um fio né É E fácil cortar o dedo O pé né Ah com certeza Então esse aqui é Esse aqui é o Medieval né Como hoje é mais fácil Para cortar grama né Adolor Só enfiar na tomada Ah Ah Aí essa aqui no caso Está sem aquador Mas era para coar manteiga Uhum Para coar manteiga sim Para coar manteiga Uhum Aí essa aqui A cuia de chimarrão Uhum Dentre as tantas Que a mãe tem Essa mãe ganhou Do tio do pai Uhum O falecido Alfonso Ele que deu a cuia de chimarrão Para a mãe Essa é antiga né Essa é antiga E olha Se for usar ainda dá para usar Essa coisa está ainda Boa para Para ativo Olha esse bichinho Aqui Que foi uma linda Isso é o Um pinguinzinho Uma Um pequeno pinguinho Um pelicano Porcelana Porcelana De porcelana Mas e o trabalho Para fazer isso né Nós temos um O que que é bem Isso aqui É uma travessinha É uma travessinha Uhum Esse é antigo Eu acho que nós temos aqui Ah Tem uma máquina Essa aí Nós não podemos deixar De mostrar Porque isso é Parece que é ferro puro né Essa foi a dona Traude A prima do pai E é pesada né É pesada né Para o tamanho dela Para fazer exercícios Ah Essa era da bisavó E ela costurava roupas Para todos os netos Ah bisavó Não tem ideia 200 anos Mais de 100 Mais de 100 É bem longe né Olha só É Muito muito Dá para fazer musculatura Com isso aí Aquele Lâmpada do Aladim Ah Lâmpada do Esse ali é o Aladim né É a marca Aladim Aladim Ah ela tem Ela é a marca do Aladim Ah É da camisa Tu vê já Da época Já lançaram Meio avançado das outras né Porque tem regulagem Parece do fogo A marca Aladim É ó Aladim Ela tem regulagem da chama e tudo Era muito muito É da querosene Aham Querosene Também não Existe mais peça Nem Nem a camisa Que ela era com camisinha É Uma camisa branca Para colocar não É parecido Não é igual Mas parecido Com aquelas camisas Que hoje uso Aquelas camisinhas Com chimarrão né Para apanhar na mão O chimarrão E esse aqui Era um Um lustre Para pendurar Na casa Ah esse era Mas também Colocava uma luz aí Uma lâmpada aqui dentro Uma lâmpada aí dentro É E era Esse era tipo Chegava na casa Assim né Nos portais E esse aqui Também é Também é uma coisa Que já não Era um Globinho assim Para sala né Ele De vidro né Daí uma lâmpada aqui dentro Decorativa também Também não serve mais Só para guardar Pão Esse é Fala um pouco Dos dois Do Os barril É Os barril de manteiga Esse aqui É mais antigo Qual o mais antigo Deles aí Que tem Esse Tipo assim Acho que esse é mais Esse é mais antigo Mais antigo Porque ele jamais Não tem ferro Não Não Ele é Tudo de bambu né Tudo de bambu Ele é bambu Então Esse aqui No caso Antes de ter as máquinas De ferro né Porque esse aqui Já usa mais tecnologia Sim As peças São feitas de madeira Anéis de ferro né Então Esse aqui não Então Para começar Para sobrevivência Esse estava bom né Então A pedra para amolar Ou pedra de amolar É Pedra de amolar né Pedra de amolar né Falando né É Lá no Lá no Parque Malve Tem uma gigantesca lá Pedra de amolar Chegou vendo E o que que tu tem ali Uma medalha Medalha De ouro da declamação De poesia da escola Foi em 2002 2002 Tu Parabéns Olha Um poeta nato né Então Eu acho que Eu acho que O que nós tinha Para compartilhar Com o pessoal Do nosso cantinho da roça Ah Tem uma garrafa ali Agora Estava vendo Essa garrafa aqui Ah Também tem um Vou mostrar Tem um cadeado antigo Esse cadeado aqui É um centenário Também Ele é Antigamente Nas revistinhas De revistas De figurinhas Assim Usava esse Cadeado aí Naquelas revistas né Para mostrar assim Nas casas Do Lobo Mal Isso aqui E está funcionando ainda Sim está funcionando É isso Olha só É ele usava Ele usava uma corrente Para dar mais coisas Passa um futuro na porta Tem a chave Tudo né E é o Parece uma bolsinha né Sim sim Esse era o cadeado De antigamente Olha o Júlio também está Com Isso o que que é Esse aqui é É um cartucho Esse é do Não De fuzil Bala de fuzil Bala de fuzil Esse é do Do nono né Do pai da Na verdade é um isqueiro Depois foi feito o isqueiro dele Foi feito o isqueiro Estou lá no Rio de Janeiro E daí Esse aqui é uma bala Era uma bala de fuzil Só que ela está estourada Daí fizeram ainda Depois o isqueiro Esse aqui é aquele esburrinho antigo Era do pai Ah é Aquele que a gente mexe assim ó Ele desabacha a cabeça Ah ele faz um movimento né Um movimento Uhum E aqui o barquinho pequenininho Já parece do tipo Você ainda Quando ia pra praia Fez com um coco né Casca de coco Olha só que trabalho né Hoje o povo não tem paciência Para fazer esse tipo de coisa Mas né Não Aí esse aqui Esse pelo jeito Pelo jeito funciona ainda hein Jun Funciona Ah esse aqui é É o meu palhacinho É Olha aí Ah ele é de corda Muito antiga já Nem funciona mais a corda É a corda deu uma travada né Ele batia Ele batia legal na latinha né Batia na latinha Esse aqui então é um abridor Abridor de lata Também é um abridor de lata Garrafa também Antigo Muito antiga Sim Muito antiga também Muito antiga também E ainda é um garfo de violência De quando eu era pequeno Sim Olha aí ó Tá aí guardado pra lembrança Essa garrafa aí Essa garrafa aí Essa garrafa pintada aqui Essa garrafa pintada Também veio Justo com algumas coisas Que a Cris deu pra nós E também deu É Andréia É vidro? É vidro é Ela foi pintada também É lindo É um trabalho artesanal bacana né E essa chaleira aqui E essa chaleira aqui Antiga também né Chaleira do inferno Muito antiga também Só foi pro Paraná O Loutor E ele tá aí Mas não usa mais ou não Também tem outras lá né Tem outras lá né Mas dá pra usar né Dá pra usar né Bom pessoal a gente tá Finalizando Vocês viram aí Que a gente tá compartilhando Bastante A coleção É enorme E o Júnior já Já me falou Já compartilhou Que vai continuar Adquirindo Porque ele gosta Das peças Antigas E aí vocês viram Que são variedades De peças E eu quero Eu quero aproveitar E falar pra vocês Que Pra conseguir Que ele filmasse Não foi Que ele se ofereceu Tá É Nosso cantinho da roça Eu busco Compartilhar com vocês Essas coisas Antigas Né E Eu tenho conversado Com o Adolar Há mais de um ano Pra gente poder Compartilhar O cantinho da roça dele E também Agora Conheci antes O Adolar Depois Assim Conheci toda a família dele E o Júnior Com essas Com esse amor Pelas coisas antigas E hoje é difícil Você ver um jovem Que tenha esse Conhecimento Que tenha Que traga isso Essa tradição Dos pais Pra poder Preservar A história De cada peça Que nós temos aí O que eu quero Te perguntar agora É o seguinte Você Você já mostrou Que você gosta Da coleção Já disse Que vai continuar Cuidando Da coleção Dos pais E também Público Para os escritos Do nosso cantinho Da roça A ideia Que você Passa Que o pessoal Preserve Que o pessoal Continue levando Essa história Adiante Então Continue preservando Porque essas coisas Que no caso Que nem eu tenho aqui A maioria Geralmente são Quando a gente Ganha Eu preciso avisar Era da minha sogra Mas o que eu vou fazer Com isso Coisa velha Mas não Mas não Pode preservar Porque Daqui são Nem Nem 20 anos Não vamos ter 20 anos Daqui 5 6 anos Isso não Já vai estar Se perdido Continuar Preservando E cuidando São memórias Cada coisa Que tem aqui Tem a história De uma pessoa E quem tem Devia Quem Acha Que não tem valor Devia começar A mudar Mudar os olhares E começar a preservar Para Para manter viva A história Daquela pessoa De uma forma Ou de outra Legal Júnior Eu quero agradecer Mais uma vez Pela Pela oportunidade Que você deu O nosso Cantinho da Roça De nós estar gravando E contando Mais um pouco Da sua história Aqui No nosso canal Você que tem A tua A tua história Você que tem Uma coleção Seja de qualquer De qualquer Antiguidade For da nossa região For próximo Ou for do nosso estado De Santa Catarina Deixe aí nos comentários Que a gente possa Estar Também Indo até você E compartilhando A tua história E a tua coleção Deus abençoe você E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau